Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês um recebido que chegou hoje. Na verdade eu cheguei agora, né? Esse recebido foi um inscrito aqui do canal que mandou para a gente, ele é lá de Colatina, Espírito Santo, mas ele fez essa encomenda na Bahia. Já faz alguns dias que ele vem acompanhando, além de mandar encomenda, ele ainda veio acompanhando dia após dia pelo correio e chegou ontem aqui no correio do município vizinho, município de Orobó, e eu fui buscar, como a gente não pode demorar, porque já demorou muito na estrada, né? Devido às entregas dos correios, aí a gente tem que abrir, porque a gente vai plantar. Ele já assistiu um vídeo aqui, onde eu e eu e Paulo, a gente tava retirando palma para cortar para o gado. Ele disse que achava um anjo de ação. Além do trabalho, a gente, durante o processo de retirar a palma, né? E de cortar por boi, a gente fura muito as mãos com os espinhos. E ele também falou que, certamente, na hora do animal se alimentar, ele também recebe furada, né? Dos espinhos da palma. Aí ele falou que existia uma variedade de palma sem espinho. Aí ele adquiriu umas palmas e mandou para que a gente plantasse aqui, multiplicasse, e no futuro a gente doasse para algumas pessoas que também queiram ter dessa produção. Logo no início é bem lento, mas se Deus permitir, e der tudo certo, a gente vai fazer como a gente tinha combinado. Lembrando, quem mandou foi Hilton Moura Neto, lá de Colatino, Espírito Santo. Hilton, muito obrigado, viu? Vou aqui abrir e logo em seguida a gente vai plantar, porque já passou uns 10 dias para chegar. Então, é possível que elas estejam murchinhas. Então, a gente não pode esperar muito tempo, não. Quando eu soube que chegou, ele falou ontem à noite, que ele viu lá pelo rastreamento que tinha chegado nos correios. Então, hoje, eu já corri e fui buscar para não perder tempo. É muito agasalha aqui, né? É bem agasalhado. Esse aqui, ó, veio de brinde. Duas de brinde, Paulo, assim. Olha o tamanho. Realmente, ela é bem lisinha. Acho que estava voltando a adição de duas folhas. Essas duas maiores foram de brinde. Mas tem bem conservadas, viu? Pelo tempo. E para uma cistada, assim? Mas porque estava abafada, Paulo, para cima. Onde já está saindo a raizinha, Paulo? Para cima aí. Esse dentro, eu vou colocar. Demorasse nada, já vinha. Crescendo. Essa daqui, ó. Essa daqui, ela acerta bem jatinha. Mas deve ter aumentado. Clica sem nascer no caminho. Também acha. Três, três, cinco, dez, palmas. Agora, eu vou plantar a palma que a gente ganhou. Primeiro, eu vou plantar as duas que veio de brinde. Tchau. Tchau. Obrigado. Estou puxando essas terrinhas mais soltinhas, ao invés de colocar essas que eu tirei de dentro da cova, porque essas terrinhas são mais estrumadas, tem mais pedacinho de terra, pedacinho do mato aqui em decomposição. Aí qualquer sereninho que der, aí já vai molhar essa terrinha com esse monturinho e já vai servir, já é mais forte, ela vai dar uma melhorada na raiz. Aqui eu vou retirando as pedras, afastando essas pedrinhas, porque para não acontecer dela bater na palma, arranhar e elas apodrecerem. Porque assim, ela está bem sensível, porque teve os dias que ela passou empacotada durante a viagem. Aí a gente tem que ter todo o cuidado para que ela não se machuque mais, para não apodrecer. Porque eu acredito que como é igual as que a gente planta por aqui, dessas que a gente tem aqui com espinho, muitas vezes a gente planta e apodrece muito. Qualquer arranhãozinho, elas apodrecem e morrem. Aí é que quando elas pegarem que já estiver saindo outras palminhas, aí a gente, quando for limpar essa terra, a gente coloca ao redor. Só para dar uma melhorada. Eu sei que eu tinha cavado as 12 covas, mas eu me confundi. Vai faltando uma. Eu vou terminar de plantar essas daqui. Depois eu vou cavar uma outra covinha, porque não deu certo totalmente. Não era isso. Então... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL